E aí, manos, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Clash Royale. Hoje vocês já devem ter visto no título, é diferenciadão esse vídeo, porque a gente vai jogar contra... Eu tava olhando pra lá, mas é pra cá, desculpa. Contra a galera do Clash Royale, sim! Bom, antes vamos começar abrindo um baúzinho grátis, né, gratissíssimo. Temos ouro, temos goblins lanceiros, temos mosqueterra, que é muito boa, eu gosto da mosqueterra. E vamos abrir um baúzinho de prata lixoso aqui, temos um ourinho, temos uma teslinha, temos uma cabaninha e zezé bonitinho. Ok, jovens, então é o seguinte, esse é o deck que eu tô usando. O deck que eu tava usando antes era este daqui, é o 2, né, que na verdade tá um pouco mexido. Que foi uma má ideia, porque a melhor coisa a se usar é isso e isso. Eu descobri uma falha realmente que eu tenho nesse deck. E o que eu vou substituir aqui vai ser o seguinte, a gente vai pegar o barril de goblins. A gente vai colocar no lugar da arqueira. Bombeiro, bombardeiro, horda, lanceiro, beleza. Esse é o deck 1 e agora eu tenho um deck 2. Na verdade o deck 2 e o deck 3, porque o deck 1 por enquanto tá parado, né? Esse deck 3 ele é bem legal de se jogar. Por que que ele é bem legal de se jogar? Ele é um deck muito estável, tá? Então o tempo inteiro você vai tá colocando uma coisinha ou outra que são fortes defensivamente e que incomodam. Mas ainda assim eu tô apanhando de duas maneiras. Uma coisa bem legal desse deck 3 aqui é essa torre de bombas. Ela realmente funciona bem pra segurar hordas de uma maneira talvez que outras coisas não funcionem. Enfim, ambos os decks tem problemas bem parecidos pra ser honesto. Talvez até pelo custo. Eu gosto desse deck aqui agora porque ele tá com o custo baixo. Enfim, vê qual dos dois você consegue mudar. Eles tem cartas razoavelmente parecidas, mas tem algumas diferencinhas. De qualquer maneira é bem legal. A gente vai jogar o deck 3. E como vocês viram hoje a gente não vai jogar ali valendo troféus. Porque eu tô mal, como vocês estão podendo ver aí. Meus 118 troféus não é algo muito bom. A gente vai jogar contra o pessoal aqui do clã. Então a gente vai subir um pouquinho e ver se alguém aqui tá... Não, ninguém aqui tá querendo jogar. Então a gente vai colocar batalha amigável. Sim, só tem duas pessoas online. Eu e mais um, sério? Pô, esse aí... Aí ó, alguém viu. Seja quem é esse um, veio. Vamos lá. Vale dos feitiços na Arena 5. João Vitor BR. Eu, João Vitor tem 1500 negocinhos. Eu acho que eu vou apanhar, jovens. Eu vou apanhar. E ele mandou ainda um bom jogo. Vamos lá jogar aqui ó. Barrilzinho de Goblins. Ele vai ficar spawnando Goblins ali. Ele vai jogar com pressão. Beleza. Então já que ele quer pressão, a gente vai... Ai, bosta. Ele colocou os lanceiros na hora certa ali. Eu não vou colocar lanceiro não. A gente vai economizar. Ele deve atacar pela esquerda. Eu tô dando de pouquinho em pouquinho dano na torre dele. Assim como ele está dando de pouquinho em pouquinho dano na minha torre. Ok. Ele já começou a encher o saco agora. A gente vai colocar uma torrezinha pra bombardear ele aqui. Ao mesmo tempo que a gente vai lançar uns Goblins aqui pela direita. Pra ficar causando um pouco de dano. Essa é a estratégia desse deck. É você ficar dando de pouquinho em pouquinho dano no cara. Incomodando ele. Nada muito agressive assim. Mas é incomodar um pouquinho. Ok. Não deve fazer muita coisa. A gente vai mandar mais um barrilzinho. Ih, eu tenho... Ai, tá. A estratégia desse deck é que você tem que deixar sobrar mana. Eu vacilei. Já que ele é seu, eu vou conseguir incomodar ele um pouquinho ali. Mas ele lançou os Goblins por ali. Aqueles Goblins pequenos não me enxergam. Ok. A gente percebe que o deck do João Vitor, ele usa os Goblins pequenos na defesa. Ele tem nível 7. O que dá uma vantagem bacana pra ele. Agora aqui era uma boa hora de eu atirar minhas flechas, talvez. E é isso que eu vou fazer. Mais ou menos pra cá. A gente vai tentar pegar os Goblins dele aqui. Acabei com a ordem de Goblins. A gente deu mais dano na torre dele do que na nossa. A gente vai jogar mais uns Goblinzinhos lanceiros aqui. Enquanto a Bruxa segura daquele lado. Eu devia ter economizado um pouco mais. A gente vai ficar ali dando uma cutucadinha na torre da direita dele. Enquanto isso aqui, a gente tem um pouquinho de morte. A gente vai jogar mais uma Mosqueteira. A Mosqueteira vai pegar esses caras à distância juntamente com a torre. Mas eu tenho problemas gravíssimos aqui. Porque agora chegou uma horda enorme dele ali. Eu preciso... Ih, ele vai derrubar minha torre agora. Me ferrei-me. Temos um problema gravíssimo agora, queridos. Eu preciso economizar um pouco mais de mana. Eu vou soltar a Bruxa aqui atrás. Vamos ver se ela consegue controlar essa horda de lanceiros que tá gigante. Comigo nunca funciona essa horda de lanceiros. Eles nunca vêm assim. Bom, o João Vitor é bem mais forte que eu, né? Aliás, um salve, João Vitor. Muito obrigado por aceitar o meu convite. Ele vai lançar... Ah, ele lançou flechinhas. Ok, a gente tem uns lanceirinhos ali perto. Agora eu tenho um problema. Bem grave, de linha de passagem. Mosqueteira aqui pra dar uma cancerinha. Vou guardar a Bruxa aqui por enquanto. Não, Bruxa aqui na defesa. Pode mandar a Bruxa. Ai, cacete. Ainda bem que tem o barril de Goblins. Acho que o próprio barril já vai derrubar. Se não derrubar, a gente vai lançar... Deixa eu pensar aqui. Focke. Tenho 20 segundos pra derrubar aquela torre dele. Eu preciso agir aqui um pouco com imprudência. Pra dar uma forte... Não, filha da mãe. Aqui, ó. Que hora boa pra vir flecha, hein, mano? Caraca, tio. Ele veio pra ele direito agora, porque agora é sudando death. Ele vai tentar dividir o ataque aqui entre a torre e a base, pra eu me preocupar com as duas. E ele fez bem. João Vitor joga horrores. Joga horrores. Ganhou. Ganhou no último segundo, João Vitor. Você é o bichão mesmo, doido. Clã Batatóis, o nosso clã, galera. Mas foi boa a batalha. Eu gostei. A gente testou o nosso primeiro deck agora, né? Que não é o deck aquele que eu fiz o vídeo destacando. Aí, ó. Gogô pra tefa. Ó, os caras tão ali. Deixa eu mandar. O João Vitor já foi, então. Abram desafio que pego um. Bora. Então perdemos pro João Vitor, mas beleza. Vamos ver. Os caras vão colocar a batalha emigável. E o primeiro que for, eu vou pegar. É só ele chamar. Eu não vou chamar, não. Patife, copio meu deck e testa. Depois eu testo. O Ender. Aqui, ó. O primeiro, o Ender é safadão. Inclusive, já foi ele. Ah, não foi possível, cacete. Ele atrapalhou. Alguém já aceitou. Eu tava aqui no grau, mas alguém aceitou antes. Galera, isso aqui é tudo no Clã Batatóis. Infelizmente, ele tá lotado. Mas assim que possível, talvez a gente crie um segundo deck. Outro. Eu tentei acender o do Ender. Alguém não deixou. E pior que o Ender queria que eu testasse o deck dele. Uh! Aí, peguei. Bora. O Vale dos Feitiços nível 5 agora é contra o... Willys, jovens. Vamos ver se a gente consegue construir ele também grandiosamente. Papelão, Willys, né? A gente manteve o nosso deck. Eu não mudei. Mas é um deck... Esse deck eu acho ele bem gostoso de jogar. Esse negócio de ficar dando poke, ó. Beleza. O poke na torre da direita vai funcionar. Então a gente vai mandar, além de tudo, a gente vai aproveitar e queimar a nossa mana aqui. Que eu vou conseguir controlar bem ali na direita. Tem os lanceiros e tem a bucaneira. Beleza. Ele soltou os goblinzinhos ali. Quem já tava esperando. Por enquanto a gente não vai fazer mais nada. A gente vai ficar de boaça aqui. Agora eu vou soltar a minha torrezinha. Ih, joguei errado a torre. Era pra ter jogado atrás. Mas tudo bem. A gente vai jogar também um bombardeirinho aqui. Esse deck é legal de você jogar bem defensivamente. Porque... Hum, ali eu tenho um problema bem grave. Hum, agora eu tenho dois problemas bem graves aqui. O dragão foca no certo. Foca no balão. Foca no balão. Foca no balão. Isso, garoto. Ih, mas não vai dar não. Me ferrei. Ele tá no gigante. Tomei no cu. Cara, o maluco vai ganhar só nesse balão. Isso aqui é uma coisa que eu tava com medo nesse deck. Eu não tinha enfrentado ninguém com balão até agora nesse deck aqui. E eu tava com muito medo do balão. Principalmente porque eu tô sem os servos. E o servo é o que eu normalmente uso pra tancar os balões. E o cara não só mandou o balão, como ele mandou o gigante também. Porque ele viu que eu tava despejando mana com o poke ali, né? Pra segurar na torre esquerda. É, vai ser um problema. Cara, nível 1700 também com 1700 vai ser complicado de fazer qualquer coisa aqui contra esse brother. A gente vai juntar o máximo que conseguir aqui. A gente vai mandar a bruxa aqui no meio. Mais que eu tome uma lançada, ela vai dar uma canseira. Ele vai gastar as coisas que ele tem na bruxa. Era essa a intenção pra eu poder jogar o meu barril de goblin ali. Joga um bombardeiro aqui atrás pra dar um pouco de dano nesses bárbaros até eles fazerem alguma coisa. A gente conseguiu dar um pouco de dano. Ele tá lançando as lanceiras pela direita. Eu vou segurar um pouquinho aqui a estratégia. A gente vai mandar uma mosqueteira aqui no meio. Ele soltou um gigante desse lado que vai mexer o balão de novo. Cara, o combo do maluco é balão e gigante. É goblin pra cacete que é barato, balão e gigante. Bem chato o deck também do Willy. A gente vai analisar as duas derrotas. A gente vai analisar o deck dos dois. Porque assim, o clã, sim, o clã que a gente montou e tal, se torna também forma da gente criar conteúdo e de estudar outros decks. Eu acho que é muito legal isso. Porque o clã nesse jogo é muito legal. É uma maneira muito da galera se ajudar, sabe? E isso é muito legal nesse jogo. Eu oficialmente não vou conseguir ganhar dele também. Mas galera, são derrotas que vão ensinar pra gente. Não contaram troféus, o que é muito bom também. Perdi. Balão e gigante. Ok, dois decks a serem estudados no momento. Se vocês gostarem desse vídeo, comentem. Eu não vi em lugar no mundo pessoas jogando contra o clã e pegando o deck do clã e ensinando pra galera. Então, eu fico muito feliz. Valeu, galera. Deixa eu mandar um... Valeu, galera. Me ajudaram horrores. Aliás... Não... Só... Eu. Será que eles vão entender? Será que eles não vão entender? Então, já era. Só vamos. Duas derrotas, então. Uma de duas toras, uma de uma. O deck do segundo cara, do primeiro cara, que foi o João Vitor BR. O João Vitor usa Goblins no nível 7. Usa servos. Usa hordas de servos no nível 7, que é provavelmente do jeito que ele controla balões. Isso é legal de montar. Eu não consigo usar nenhum deck que tem os bárbaros. Mas o bárbaro dele é nível 6. Ele tem flechas no nível 7. Ele tem um corredor. Do nível 4. É um nível bem legal. Ele tem cabana de goblins no nível 4. Ele tem cabana de bárbaros no nível 4. E ele tem o goblin lanceiro. Mas eu vou falar que o deck que eu gostei mesmo de jogar contra foi a desse brother aqui. O combo de vitória dele, aliás, eu vi que a composição, para sempre, você tem que ter duas cartas que buscam a vitória. E as duas cartas do amiguinho são o gigante e o balão, pelo que eu percebi. O combo dele é gigante e balão. Gigante e balão. Ele trava o ataque da galera. É muito difícil segurar gigante e balão. Eu não sei como segurar gigante e balão. E é por isso que eu vou criar um deck agora com o gigante e balão, para ver como que os caras vão me segurar. Certo? Além disso, eu percebi que grande parte da estratégia dele é jogar a cabana de goblins. Então ele joga a cabana de goblins de um lado e o gigante e o balão do outro. Os bárbaros, ele solta quando ele quer botar pressão ali do lado dos goblins também. Então os dois aqui trabalham juntos. Ele tem goblins lanceiros também, que ele fica lançando para fazer volume e para atacar à distância. É legal porque o goblin, como eu falei, ele resiste um pouco, então ele consegue dar aquela poucada. Ele tem isso aqui que ele não usou nenhuma vez, que é o exército de esqueletos. Ele deve usar para parar criaturas grandes. Ele tem também a mosqueteira e as flechas, que eu não sei exatamente para que ele usa. Bom, as flechas ele usa defensivamente para controlar a hordas. Agora, a mosqueteira, velho, caraca. Eu vou copiar o deck do Willy. Eu gostei bastante e ele está em um nível bem bacana. Vamos copiar o deck do Willy, então, no próximo vídeo vai ser o deck do Willy, depois que eu aprender a jogar com ele. E no outro vídeo a gente vai no clã, vai desafiar duas pessoas e eu acho que assim vai ser bem legal. Beleza, seus batatões? Tamo junto, muito obrigado por ter assistido. Se você gostou, compartilhe. Espero que você tenha gostado do estilo de vídeo também. Eu acho que, como eu falei, o pessoal do clã acaba me ajudando e eu acabo ajudando vocês. E todo mundo se ajuda. E aí o Brasil domina no Clash Royale. Um beijinho na budinha de vocês. Até a próxima. E valeu.